Ao longo da história, o povo Yanomami foi vítima de uma série de violências. Mais uma vez, a etnia enfrenta grave crise humanitária. Garimpeiros invasores da terra demarcada na Amazônia causaram mortes, agressões e contaminação dos rios e do solo. Agora, lideranças indígenas participam das ações do governo federal para salvar vidas e proteger uma cultura milenar. Desnutrição grave, malária, pneumonia, mortes. Doenças evitáveis dos bebês aos idosos. Os indígenas da etnia Yanomami foram lançados à própria sorte. Cerca de 30 mil brasileiros que vivem em mais de 370 comunidades na maior terra indígena do país. Fica na Amazônia, na divisa com a Venezuela. Se estende pelo Amazonas e Roraima. Ali, 20 mil garimpeiros ilegais destroem vidas e o nosso patrimônio natural. Nós, Yanomami, as comunidades, estamos vivendo com medo, né? Com medo. Será que a criança vai endoecer e amanhã vai morrer? Tem muitos garimpeiros arnatos na terra de Yanomami, nas comunidades, intimidando, ameaçando as populações. O mercúrio usado nos rios pelos garimpeiros, que serve para agregar pequenos grãos de ouro, se transforma num composto orgânico tóxico que contamina toda a cadeia da vida. Solo, plantas, animais e seres humanos. Os indígenas não conseguem fugir da contaminação, porque dependem da água para beber e dos peixes para se alimentar. Nem as crianças ou os bebês estão a salvo. O leite materno também está contaminado. Com poucos meses de vida, os bebês já têm o futuro comprometido. A nutrição grave vai levar a uma perda muscular muito importante, uma deficiência física, uma debilidade física. Uma deficiência imunológica com facilidade a diversas outras infecções. Essas crianças vão ter uma estatura abaixo do ideal, um peso abaixo do ideal. E vão ter alterações neurológicas muito importantes, psíquicas, psiquiátricas. E, infelizmente, um desenvolvimento cognitivo inferior abaixo do que elas poderiam ter. O Instituto Socioambiental estima que 56% desses indígenas são afetados pela desnutrição e o aumento dos conflitos causados pelo garimpo. A agricultura indígena também é impactada. Imagina um cenário em que uma família, por exemplo, é acometida por vários casos de malária e que não tem condições físicas, porque está muito debilitado, de trabalhar na agricultura. E como essa agricultura também é uma agricultura cíclica, que você depende das estações do ano. Tem a hora de plantar, a hora de abrir a roça, a hora de colher. Se você perde, por exemplo, o período de estiagem, a oportunidade de abrir uma nova roça, no ano seguinte você vai estar com sua economia comprometida. Os indígenas são obrigados a caminhar quilômetros à procura de alimentos para matar a fome, sob ameaça de morte de garimpeiros que se apropriam dos alimentos cultivados. Há denúncias de que medicamentos do SUS contra a malária e outras doenças que tratariam o povo Yanomami foram entregues aos invasores. Essa grave crise humanitária é histórica. Antes da demarcação do território, em 1992, 40 mil garimpeiros ocupavam a região. O governo Sarney havia fragmentado o território indígena em ilhas, liberando a maior parte do território contínuo para a presença do garimpe predatório. Então, isso acabou com o governo Collor, que promoveu a demarcação do território e a sua desintrusão. A partir daí, houve um processo importante de recuperação das comunidades indígenas. No entanto, nos últimos quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tivemos um aumento exponencial na presença de garimpeiros. E com uma diferença importante, que é o fato de que, nesse momento, essas indústrias de garimpe utilizam equipamentos pesados e que promovem um grau de degradação, de devastação inédito. O presidente chegou a fazer o ato inédito de visitar o garimpe ilegal desde a terra indígena, a poça de Serra do Sol, no próprio estado de Goraima. Assim como chegou a visitar o Zenomami da outra ponta do território, lá no estado do Amazonas, e tentar convencê-los a aderir à mineração predatória no mesmo padrão em que ela já estava ocorrendo no estado de Goraima. Então, o clima de impunidade que esse tipo de sinalização gera faz com que a gente tenha assistido e estejamos assistindo a esse tipo de horror. A gente teve postos de saúde que foram fechados por causa dessa situação do garimpe, de ter agravado conflitos ali na região que não garantiram segurança mínima para os profissionais poderem entrar em área e trabalhar. Então, principalmente em 2022, houve regiões que ficaram completamente desassistidas. Em janeiro de 2022, o rio Tapajós, no Pará, de águas cristalinas, ficou marrom. Os indígenas da etnia Munduruku já tinham denunciado a contaminação. Povos de várias etnias, os que mais conservam florestas, têm a existência ameaçada. Unidades de conservação, como parques e terras públicas não destinadas, também são invadidas. A política que rege a mineração tem falhado. A gente tem um outro tipo de empresa, que mais se assemelha a um grupo de crime organizado, que opera sem ter que dar qualquer satisfação para o Estado brasileiro ou para a sociedade brasileira, que se apropria desse ouro e de outros minérios, que acabam concentrando a riqueza gerada em poucas mãos. Quem compra ouro ou objetos de ouro precisa pensar de onde ele vem, principalmente os grandes investidores, quem lucra e quem perde com isso. Não é aceitável que a gente veja num país com tantas condições, tantos recursos naturais, que as populações cheguem a esse grau de indiferença civilizatória. A gente tem uma outra novidade nesse momento, que é o protagonismo dos próprios indígenas na condução das políticas públicas do seu indeníduo. Nós temos o Ministério dos Pónticos Indígenas, por causa do comando da Sorinha Guajajara. Nós temos a CUNAI sobre a direção de uma mulher indígena, da CUNAI, 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 da CUNAI. Nós temos o Veli Tapeba na condução da CESAI, da Secretaria de Saúde Indígena. Quem tiver algo a procurar, algo a negociar, algo a mediar, terá que discutir com os próprios representantes indígenas que estão empoderados nessas funções públicas.